As técnicas de esguicho e jatos apresentadas nesta série de vídeos consideram a exigência de uma pressão residual, ou seja, na ponta da linha, de um mínimo de 7 kgf por centímetro quadrado ou 100 psi. Na maioria dos casos, a vazão empregada será a mínima de 30 galões por minuto ou 115 litros por minuto, embora haja situações em que a vazão precisará ser aumentada. Após a montagem do estabelecimento, antes do posicionamento da guarnição para início do combate, é importante realizar a retirada do ar do sistema hidráulico. Para isso, regule a abertura do esguicho para o tipo compacto. Abra gentilmente a manopla. Você ouvirá um chiado característico. Após a liberação apenas de água, poderá se posicionar adequadamente e regular o esguicho conforme a situação exigir. Para a aplicação adequada de quaisquer das técnicas, o posicionamento da dupla deve ser observado. O ajudante de linha deve permanecer em uma posição que permita a comunicação com o chefe de linha, ambos com uma base firme de sustentação do corpo que evite movimentos inesperados. O alcance do jato é influenciado não só pelo tempo de abertura do esguicho, mas também pela angulação do esguicho em relação ao solo. Sendo que o maior alcance ocorre com o esguicho posicionado a 45 graus em relação ao solo. Durante a aplicação das técnicas, é importante que os militares observem como o ambiente se comporta. A comunicação entre a dupla é essencial para verificar se há uma evolução inesperada do incêndio, ou até mesmo conferir a eficiência das técnicas que estão sendo aplicadas. A quantidade de água lançada na edificação deve ser a mínima necessária para promover o resfriamento e abafamento do incêndio. Deve-se evitar ao máximo que, ao final da operação, água líquida escorra pelo ambiente. Amém!